A proposta com 244 artigos que trata sobre os direitos e benefícios dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo próprio órgão, que elaborou todo o documento. O promotor e assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Marcelo Faria, participou do processo desde o início. Muitos benefícios hoje são previstos em atos próprios Procurador-Geral de Justiça. Nós estamos trazendo esses benefícios para a lei. Isso garante mais tranquilidade para que os servidores e servidoras possam trabalhar e não ficarem dependentes só de atos administrativos da instituição, mas sim baseados em legislação própria. Com o objetivo de esclarecer as mudanças no que tange o regime jurídico dos servidores do órgão, foi realizada uma audiência pública a pedido do relator da matéria na casa, deputado Coronel Adailton, do Solidariedade. Um momento importante para ouvir as partes. A audiência pública é com esse sentido, é de divulgar o que está sendo feito, que a Assembleia Legislativa de Goiás participa em todas as situações, junto ao Ministério Público, à Justiça, todos os servidores públicos do Estado de Goiás, é a necessidade da participação da Assembleia enquanto representante do povo de Goiás, no sentido de valorizar cada vez mais e a melhor prestação de serviço por parte dos nossos servidores. Hoje nós dependemos de regras do Estatuto do Servidor Público do Estado e qualquer alteração lá reflete no Ministério Público. E com o Estatuto próprio, nós teremos então esse regime jurídico mais adaptado, adaptado às características da nossa instituição, vamos ter mais garantidos os direitos dos nossos servidores e com isso o que nós queremos é prestar um melhor serviço para a sociedade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, também participou da audiência pública. Muitos desenharam, se esforçaram, porém não executaram. E o Ciro está sim executando, enviando para casa com anuência dos servidores e servidoras, estão aqui representados pela associação e também pelo sindicato, os servidores e servidoras do Ministério Público. E nós, finalizando a audiência, acredito que terá o apoio aí, por unanimidade de todos os deputados e deputadas. O agradecimento à Assembleia Legislativa, ao presidente Bruno Peixoto, ao coronel Adair, outro relator da matéria, por compreenderem, terem essa sensibilidade da relevância do projeto, do quanto isso significa para os servidores do Ministério Público, que esperam há décadas, por uma lei própria, uma lei que consagre, garanta de uma forma mais firme os seus direitos.